Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, e hoje eu volto pra mais um react, isso mesmo rapaziada, Alemão com a camisa da Itália, mas é Alemão E bom galera, hoje estou aqui para reagir ao jogo entre Ceará e Corinthians, Corinthians e Ceará, mais um jogo secano como sempre Aqui a Lore aqui com a camisa do Vozão, camisa do Vozudo, vamos meu Ceará, vamos ganhar dessas galinhas hoje, vamos que vamos Ceará, hoje estamos juntos, mas quando chegar a Sul-Americana é cada um por si, é União e São Ceará, hoje é União e São Ceará São Paulo e Ceará unidos hoje, esqueça, esqueça tudo fio, hoje é União, São Paulo e Ceará aqui ó, unidos, mas quando chegar a Sul-Americana é cada um por um lado Agora a gente zapita a bola ao lado e vamos Vozão, bora meu Ceará, hoje sou arretado, hoje sou nordestino, hoje sou nordestino desde pequenininho Sou Ceará, sou cearese desde pequenininho, como diria o Lula, com canango desde pequenininho, haha, bora Vozão, vamos Vozão Vitor Pereira não está no jogo né, foi expulso Vamos, tira, 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 tira Ah não, nem fuderam, ah nem fuderam, vai tomar no cu mano, caralho, nem fuderam mano, 3 minutos de jogo cara, 3 minutos, vai tomar no cu mano, 3 minutos de jogo que esses malditos fazem gol mano, não é possível cara, tudo dá certo para esse time mano, como que pode mano, um time que deve um bilhão de reais a bola do estádio mano, ser líder do brasileiro, vai se fuder mano, só nesse país mesmo, por isso está tudo errado mano Mano, o Corinthians está bem, é um sinal que está tudo errado nesse país cara, não tem sentido mano, time que deve um bilhão de reais está onde está mano, não faz sentido mano, ah vai tomar no cu mano, tudo dá certo para esses malditos mano, time do pacto velho, vai tomar no cu mano, time maldito mano, maldito mano, timeoso mano, tudo dá certo para esses malditos, incrível, tudo dá certo cara, vai tomar no cu mano Caralho velho, que ódio mano, que ódio mano, que ódio cara, que ódio mano, tudo dá certo para esses caras, tudo dá certo mano, os caras na fase é líder do brasileiro mano, São Paulo se fode cara, na moral mano, não existe isso cara, não existe mano, porque sempre esses caras se dão bem mano, isso é louco mano, Tomar no cu, gente, hein, toma no cu, bora, vamos, 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 vai, Lima, vamos, bora, RGлин, pariu mano, vai, Lima, vamos, bora, Bona, tem que virar essa porra, Vamos caralho Gol Tava porra Vamos vozão Vamos vozão caralho É o nordeste porra Vamos Vamos Ceará Vamos Pra cima dessas galinhas Vamos vamos vina 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 Vamos porra Vamos Vamos vozão Dale meu vozão Dale meu vozão Vamos Vamos caralho Hoje o pai ta retado É peixeira É peixeirada neles Vamos meu vozão Bum 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 Bela meu vozão Começa o segundo tempo assim Metendo peixeira nas galinhas Peixeira nas galinhas Isso meu vozão Bora Boa 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 Bela vozão É isso Começa o segundo tempo assim Começa o segundo tempo assim Caralho Vamos Começa o segundo tempo assim Vamos 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 Ah É isso meu vozão É isso mano Continua nos apavor Continua nos apavor Não para de atacar Continua lá na frente Buscando resultado É isso meu vozão É isso É isso Continua lá na frente E não para Continua lá na frente E não para Não para vozão Não para Não pode parar de atacar Caralho É isso É isso Continua atacando Tem que ser esse o jogo Manter o time lá na ofensiva Atacando Não para Não para Não para Bora Bora Vamos É Tá chegando rapaziada Copa do Mundo Copa do Mundo tá chegando E vocês acham que não vai ter react Nossa Vai ser correria Vai ser correria os react Tira 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 Ufa 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 Caralho Mano Lance de maior perigo Da equipe do Corinthians Até agora No segundo tempo É mais difícil fazer o que ele fez Do que O gol O gol Era mais simples Caralho Caralho Mano Nossa Foi Deus agora Deus na causa Agora Deus na causa Agora Na copa Vai ser um react Atrás do outro Do Brasil Claro que eu vou fazer todos Agora De todos os jogos Eu não sei Galera Acho que vai depender muito Talvez eu faça O melhor jogo Assim Julgando no dia Na estreia Eu vou fazer Tá ligado Do Brasil Todos é lógico Lógico A final Lógico Semifinais Lógico Quartas Também Lógico Mas a fase De grupos Vai ser meio Coelho Que faça todos os jogos Vou ver Vou ver Vou ver Como que eu vou fazer Na copa Não sei ainda Mas Até lá Dão um jeito Esse cara era do Botafogo Não era? Sindoso Sindoso era do Botafogo Não era? Rodrigo Lindoso Do Inter Botafogo Caralho Sabia que o cara Tava no Ceará Sabia Vamos 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 Vozão Vamos 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 Vozão Vamos Vamos Vou gritar muito Porque já tá tarde Mas vamos Vozão Dale Dale Vamos Vamos Falou mal do Clebão Chupa De Paula Chupa Falou mal do meu Clebão Respeita o Clebão Cara Respeita o Clebão Porra É peixeira É peixeira neles É peixeira neles Esquece mano Vamos 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 Vozão Bora meu vozão Caralho Vamos 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 É nóis Ceará É nóis Ceará É nóis Que lindo 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 demais Lindo demais 3x1 Ceará Lindo Pode acabar o jogo Já Pode acabar Já agora Pode acabar Agora Corinthians Não vai arranjar Mais nada Não Vai arranjar Mais nada Hoje Não Bora Vamos Merecendo Merecendo Deminar demais Só tá Depois que 19 minutos O Corinthians nem mais chegou no gol Só tá dando o Ceará na partida Só tá dando o Ceará Tá conseguindo controlar o jogo Tá dominando o Corinthians Talvez pelo cansaço do Corinthians Ter jogado Copa do Brasil Sei lá O cansaço Pesou um pouco também Nessa partida Desfoco E cansaço Pesou pesando aí Pro Corinthians Mas o Ceará Vai ser na vitória Não tem nem o que falar Coisa linda Coisa linda Valeu Vozão Valeu Meu vozão A cara de bunda A cara de bunda A cara de bunda da lei Final de jogo rapaziada Final de jogo rapaziada No Castelão Ceará 3 Corinthians 1 Mano Resultado lindo 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 Tá melhor que a encomenda Tá melhor que a encomenda Muito melhor que a encomenda Vozão consegue ganhar do Corinthians Aí mano Dá uma segurada neles lá no segundo lugar E dependendo de como pode acabar os outros jogos Pode jogar o Corinthians mais pra baixo Mas lindo galera Lindo lindo Resultado Lindo Belíssimo 3x1 Ceará Ah mano Lindo Lindo demais galera Ah mano Não tem como Vê o Cori Vê esse time se fuder É muito bom Não nego Eu fico tão feliz Quanto uma vitória de São Paulo Fico não mais Não mais Mas eu fico feliz também Ai caralho Muito bom Muito bom Valeu vozão Valeu pela vitória hoje Hoje nós estamos unidos Agora a Sul-Americana Seja o que Deus quiser Pra torcida do Cearense Que vença o melhor Tá aqui ó Paz sempre Aqui ó Camisa do Ceará Paz sempre Paz dos estados aí sempre Paz sempre aí Que vença o melhor E quem passar Vou votar na torcida Pra ser campeão Quem passar do Ceará e São Paulo É minha torcida Pra ser campeão Da Sul-Americana Mas é isso aí rapaziada Ensegue esse act feliz Macecagem aqui Que deu certo pra caralho Deu muito certo Valeu vozão Valeu Ceará Chupa Corinthians Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Tamo junto rapaziada É nóis E bora vozão